Boa tarde pessoas, mais um vídeo aqui no canal Ator da Vida, eu sou o Yo-Kai. O vídeo de hoje é o vídeo do episódio 4 de Kingdom, infelizmente por enquanto o último, porque ele tá entrando em hiato devido a problemas com, enfim, o Covid-19 e a... Como é que é o nome da quando você faz o negócio? É a produção do anime, né? A produção do anime. Cada anime tem um estúdio ou uma equipe que trabalha, uma produção, um modo de logística de, enfim, de fazer as pequenas tarefas que compõem o anime como um todo. E, no caso, a produção chegou e falou que deu problema por causa da, enfim, da situação. Não sei qual parte da produção deu problema, mas vai atrasar, se vai atrasar o anime não vai poder ser feito. Então o anime entra em hiato, como tantos outros que entraram em hiato e faz parte. Agora indo pro episódio em si. Nesse episódio temos a presença de uma protagonista ou de um personagem principal que não tinha aparecido até agora, que é muito legal, e ela aparece nas duas primeiras temporadas. Eu não sei se o nome dela tá certo, porque eu vou falar a pronúncia em... Enfim, a gente sabe que tem duas pronúncias do nome e, no caso, a Lei, ou a Lei Kyung, que é a personagem que aparece no começo, antes da abertura. Não sei o nome dela adequado, que nem, enfim... Nesse episódio mesmo eu vi com uma variação, onde os nomes dos personagens eram a pronúncia fonética, e a escrita era normal, assim, junto com a fonética. Só que a legenda, ela tava trabalhando o nome dos reinos de acordo com aquilo que eles faziam antes. Então, por exemplo, o reino de Cho, que é o reino de Zao, tava escrito Zao, Zahau, né, com Z, mas é Cho, com S-H-O. Isso é um pé no saco, e isso irrita pra caramba pra fazer qualquer coisa e pra entender o anime. Mas é o que tem pra hoje. Enfim, então, começamos ali com ela, ela tá em Cho, né, em Zao, essa protagonista, a Lei. E o que acontece com ela lá? Ela tá caçando o assassino da irmã dela, ou eu não lembro ao certo, isso é nas outras temporadas, mas ela tá caçando o assassino da irmã dela, ou o grupo que assassina a irmã dela, ou o assassino em si. Então ela tá num outro reino, tá ali fazendo a jornada dela de pessoal. Então ela não tá dentro da guerra de defesa de Qin, ou de Qin, no caso, do reino de Qin. E aí volta já direto pro reino de Qin, onde a gente tinha parado ali na batalha que o Lorde Hyou avançou contra o exército de Zao, de Cho, de Zao, barra Cho, e mostra todo o processo ali da aventura que ele tá tendo, da aventura, da jornada militar, da conquista da tropa. Ele bate de frente com a tropa de um dos pelotões lá de 60 mil homens, que era o Riraku. E nessa estratégia dele, de instinto, ele simplesmente vai abraçando a luta e percebendo a movimentação interna dos soldados, pela moral, ou pelos pequenos detalhes do campo de batalha pra agir. E o Uriboku, ele se deixa, ele se redime, redime não, se exime de dar um direcionamento estratégico pro Riraku, e o Riraku também não dá um direcionamento estratégico pra tropa, e deixa literalmente o negócio fluir. Por quê? Porque eles conhecem o Lorde Hyou, e eles têm uma estratégia contra o Lorde Hyou. Isso é bem interessante nesse episódio, que esse general de 60 mil homens, do Jicho, que é o Riraku, ele simplesmente deixa o campo de batalha fluir, e ele tá sendo aniquilado. Ele meio que, o Hyou vai avançando, vai ganhando território, e aí eles jogam a sacada, que é o cara que vai de atrás, né, que é um general de 20 mil homens, também de Cho, que é o Kei Cha. Esse Kei Cha, ele tá ali de boas, observando a batalha, ele também é instintivo, e eles comparam o Lorde Hyou como uma espécie de predador felino, que é um leão, e o Kei Cha como se fosse um predador, é tipo um inseto, que faz um planejamento um tanto de instinto também, mas, um tanto quanto menos instintivo, porque ele é menos agressivo, ele é mais visualizativo, e ele tenta enredar o oponente por vários elementos diversos. Então ele é meio que o supra-sumo do instintivo, de acordo com o Uriboku. Uriboku, Uribaku, é sempre o nome disso, Uriboku. Mas, de uma modo ou de outra, é bem interessante esse dilema ali do Lorde Hyou vacilando, sendo enganado, indo atacar o... enfim, ele se direcionando por dentro do exército do Uribaku, que é um de generais lá, né, de 60 mil homens, de Cho, e ele dando a retaguarda dele, indiretamente, pra ser pressionada pelo Kei Cha, que manda a tropa dele, ou uma das tropas lá, atacar a retaguarda do Lorde Hyou. É bem bacana essa parte, principalmente porque ainda tem todo um dilema do Lorde Hyou, ou ele ter jogado soldados que tinham começado, né, a iniciativa, ela tinha um ímpeto na batalha, tinha um... e de fato que se cansado no primeiro ataque, ele jogou eles pra trás, pra dar uma segunda onda de ataque de perfuração no exército do Uribaku, né. Só que daí ele... Se a tropa cansada estava totalmente, enfim, enfraquecida e é pego de surpresa por esse ataque do Kei Cha. Essa parte do episódio é bem bacana. O que eu fiquei chateado nesse episódio foi principalmente por aquela menina, que eu vou pôr o nome errado também, que é uma subgeneral do Tim, né, que é a Ryleal, ela não faz porra nenhuma no episódio. Ela só fica observando a paisagem do exército e não tem, tipo, ela deveria, ou ela vai ser um dia, o braço direito do Tim, do nosso general de mil homens, e vai ajudar ele a ser o grande general. E até nesse episódio é colocado que o Tim, é... Shin, né, o Shin, ele tem... uma postura de general instintivo também, que ele é parecido nesse sentido com o Lorde Hyou. Não se sabe qual a tonalidade de instintividade dele, mas se sabe que ele também tem essa tendência a se colocar no campo de batalha através de uma leitura do campo de batalha e não através de um intelecto do campo de batalha. Já a assistente dele, que é o braço direito dele, da tropa de momens, que é a Ryleal, que tem que, meio que dar o seu conselheiro dele, ela teria que fazer essa parte intelectual do campo de batalha que ele não faz. Isso no futuro do anime, mas é só pra deixar vocês assim com... Bem, o anime foi hiato, mas... Vou passar as imagens pra vocês, algumas imagens do episódio, mas só pra vocês terem uma ideia de como vai funcionar a interconexão, a inter-relação de comando do próprio Shin no decorrer do episódio, no decorrer da série do Kimino, né? Isso é uma previsão, provavelmente vai ser assim mesmo. E é bem bacana o Shin perceber esse movimento do exército e do exército de pegar na retaguarda do Lorde Hyou, né? E essa defesa que ele faz contra essa tropa de ataque da Kei Cha. Ele literalmente comanda a retaguarda do exército do Lorde Hyou, que estava sendo devastada, e retoma a moral dos homens e vira uma tropa que, teoricamente, ele comanda mil homens, mas aquela tropa ali que tinha cerca de 10 mil ali, enfim, atrás do exército, ele começa a comandar esses 10 mil homens também. E assim ele começa a, literalmente, mudar o fluxo da batalha e sair de uma situação muito problemática que aniquilaria metade do exército do Lorde Hyou, que caiu na armadilha do cara do reino de Cho. Caiu com os dois pés, assim, literalmente. Isso foi bacana por causa disso. E, logicamente, teve um discurso de um outro general, que é o general do Jichin também, que estava dominando a muralha lá, o tal de Shoutou. Esse Shoutou estava dando uma de arrogante ali, e aí o anime chega e quebra as pernas dele, falando que o exército de Wei, né? É Wei? É, o exército de Wei. O nome do exército de Wei, que ele é Wei no sentido de pronúncia, né? Mas, no caso, é o exército de Gi, com G-I. Como eu falei, eu estou me enrolando por causa desse negócio de ter dupla pronúncia. Mas o exército de Di, ou de Wei, tanto faz, ele consegue usar uma torre de... de domínio... Não é o nome do negócio agora? Passou agora? Torre de Cerco. Torre de Cerco. Então, ele pega uma torre de cerco e vai transpor a muralha. A torre de cerco dele não tinha tamanho, mas ela tem um mecanismo ali de ampliar o tamanho dela. Ele vai arrebentar aquela muralha. Eu sabia que arrebentar a muralha era previsível, a gente não sabia como, mas a gente sabia que a muralha ia cair. Agora vai, de fato, alguns generais importantes ali que estão ali no comando da muralha vão se dar um jeitinho. E isso seria o quinto episódio que não existe, que por enquanto está em Yato. Mas é um pouco chato, porque esse episódio foi bem empolgante. A parte do Chin, do Shin, ele dominar ali a retaguarda, isso é estranho de falar, mas ele tomar o comando da retaguarda do exército do Hyou foi muito bacana. Esse general instintivo meio que Arakinidio, que é o do exército do Chou, ou de Zao, enfim, que é o Kei Cha. Foi bem legal também. E foi um bom episódio. Um episódio bacana de shonen de batalha, como eu sabia que ia ser. Com o protagonismo maior do nosso protagonista, de fato, agora ele exercendo o fato de a função dele no anime, porque ele não tinha feito quase nada nos outros episódios. Mas, mais ou menos, esse episódio não é um episódio que dá para falar muita coisa. É legal que o Uriboku ficou meio de lado, ele ficou ali de observador, e que o destaque agora é no campo de batalha para a asa direita extrema, que é o Lorde Hyou lutando com o exército de Zao, Barra, Cho, e a parte da muralha, que agora entrou com o exército de Gui, que é aquele general que tem o maior exército, se eu não me engano, que está invadindo o reino de Qin. E agora a gente espera o episódio 5, que um dia aparece. E é isso, pessoas. Não vamos enrolar mais. Foi um bom episódio e vai sair artigo na sexta. E aí fica em ato e vocês já devem ter visto, enfim, mesmo que não tenham visto, tem vídeo no canal sobre o anime que eu vou cobrir por tabela para substituir Kingdom, que é o Kakushigoto, que eu já vou fazer daqui a pouco o vídeo do episódio 4 também. Que eu tenho que ver o episódio 4. Aí, alcançando ele, também fazendo os artigos, ele substituiu completamente Kingdom nessa temporada. Mas é isso aí, pessoas. Até mais.